Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Agatha Figueroa, eu sou brasileira, eu moro na Índia há 5 anos, sou da cidade de Imbuassu, me formei, obrigada, conheci o professor Friaza, nosso querido mestre, obrigada mestre pelo convite. Depois eu me formei em propaganda e marketing, me especializei em artes cênicas, aí eu trabalhei em marketing, vendas, fiz teatro, trabalhei em propaganda e resolvi viajar, mudar, trabalhar, me desenvolver. Hoje eu trabalho como atriz, modelo, professora de yoga, meditação e estudo terapias orientais, como a Ayurveda, entre outras coisas. A Índia me chamou muita atenção depois que comecei a estudar yoga e meditação aí em São Paulo, para poder controlar a minha ansiedade e melhorar a saúde como um todo. Por isso eu estou aqui há tanto tempo. Qualquer viagem ao exterior, como vocês bem sabem, é uma escola, é uma escola da vida. Nós somos provocados a desenvolver qualidades com uma empatia, a inteligência emocional, respeito a diferentes pontos de vista e o trabalho em equipe. Assim como se virar sozinho também, que não é nada fácil. Bom, a Ásia como um todo sempre me encantou e me proporcionou uma oportunidade de estudar diferentes religiões, filosofias de vida e cultura. A Índia, como a maior democracia do mundo, com uma população estimada mais ou menos em 1 milhão, 365 milhões de pessoas, me impactou principalmente com a desigualdade social e os sistemas de castas aqui. Onde a pessoa já nasce com um destino traçado, levando adiante a casta da família. Infelizmente, a Índia é também o país com mais alto índice de violência contra a mulher. Bom, mas vamos falar de coisa boa. Uma economia que mais cresce no mundo é líder no crescimento econômico, com 7% do PIB. E também tecnológico. Mostra algumas diferenças no sistema de educação para isso acontecer. E é por isso que a gente vai conversar hoje. As crianças que nascem em famílias de classe média já começam no jardim de infância, por volta dos 3, 4 anos de idade, em escolas particulares. Mas oficialmente, o ensino nas escolas públicas, a idade oficial de início é de 6 anos. Os sistemas tradicionais onde a disciplina em relação ao aluno e professor é muitas vezes duro e severo, criando alguns atritos, com punições muito severas aos alunos desobedientes. Existem muitos casos de suicídio nos alunos aqui na Índia, infelizmente por conta do tamanho da pressão para as notas e também a cobrança não só dos professores, mas também a familiar. Que muitas vezes, a família investe todas as economias na educação daquele filho, para garantir o futuro da família. Como, por exemplo, cuidar dos pais, avós e irmãos. Bom, do primeiro ano até a quinta série, as escolas são meio período. A partir do sexto ano até o décimo, as escolas são das oito e meia da manhã até as três e meia da tarde. O sistema de educação público na Índia, também conhecido como SSC, Secondary School Certificate, composta de 10 anos. As matérias compõem o sistema básico. Os alunos aprendem o sistema, a língua oficial, que é o Hindi, e o idioma específico daquele estado. Por exemplo, a gente está aqui na Maharashtra. Então, além de Hindi, eles também aprendem Marathi. Após a conclusão, por volta dos 16 anos de idade, os alunos provam, fazem essa prova do board, que é afiliado ao governo do país. E a nota fica registrada no certificado. Continuada. Falhou, volta. Faz o ano de novo, até passar. Bom, mas se passou, o próximo passo é o HSC, a Escola Secundária Superior, também conhecido como Junior College, dos 16 aos 18 anos. O equivalente ao nosso ensino médio, porém com capacitações técnicas escolhidas pelo aluno. Como, por exemplo, as mais comuns aqui, contabilidade, finanças pessoais, administração, arte, culinária, design gráfico, desenho gráfico para arquitetura, ciência da computação, enfim, o que o aluno escolher. O sistema de escolas particulares de ensino é, sem dúvida, muito mais atualizado do que o engessado sistema da escola pública. As particulares seguem o ensino ICSE, India's Certificate of Secundary Education, onde o objetivo é preparar para o exame nacional de excelência, para uma educação básica. Nessa metodologia, o ensino de todas as matérias é através da língua inglesa, então aprende física, química, tudo em inglês, onde a proficiência do idioma é mandatória. No exame final, os candidatos devem estudar as seis matérias principais e realizar de um a três testes em cada matéria. Outra estrutura e metodologia de ensino, também conhecida como CBSC, Central Board of Secondary Education, ela é tanto para a escola pública quanto para a particular, mas ambas administradas pelo governo indiano, que exige que todas as escolas afiliadas sigam o currículo NCE-RT, que preconiza que o aluno deve ter 33% de aproveitamento tanto na teoria quanto na prática do exame nacional. Mas hoje em dia existe um novo sistema particular, mais requisitado e muito mais caro, chamado IB School Curriculum, International Board School Education, desenhado especialmente para os pais que querem que os filhos estudem fora do país. Quem pode pagar mais? O sistema de ensino é somente para escolas particulares. Existem pouquíssimos alunos por turma, garantindo a atenção personalizada e o desenvolvimento cuidadoso de cada aluno. As matérias são ensinadas de uma forma diferente, que foge do modelo tradicional e engessado dos outros bordes. Em vez de decorar, aquela decoreba para a prova, aqui os alunos são preparados a pensar, a resolver os problemas do dia a dia, e expostos a conhecimentos desde cedinho de economia, como por exemplo blockchain ou até mesmo de tecnologia, como por exemplo codificação e programação de sistemas. Sim, a criançadinha já sabe o que é coding aqui, é incrível. Como sabem, a Índia é um líder em criar profissionais de programação e tecnologia. Na cidade de Bangalore, no sul da Índia, existe o Vale do Silício Indiano, repleto de gente muito esperta na tecnologia aqui. Esse sistema de ensino é responsável pela evolução do sistema de ensino nos últimos anos aqui na Índia. E o ambiente na escola é internacional, onde os alunos conversam com os outros professores de igual para igual, não tem aquela história de submissão e chicotada na mão como no tradicional. Tem educação física também, os alunos jogam futebol, críquete, que é o esporte nacional, e também obrigatoriamente fazem yoga e meditação, o que contribui para o controle da ansiedade, melhora a concentração e, segundo alguns estudos, também melhora o coeficiente intelectual do aluno. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, e boa reunião para vocês. E é isso, um beijo grande!